Agora a gente vai te mostrar um dos gatos, olha só, um dos gatos mais famosos, famosos do Instagram, né? É o Axl Rose, mas é o cantor, né? Em homenagem ao cantor. Ele tem nome e rotina de estrela. Olha, tá fazendo até campanhas publicitárias e sociais. Dá uma olhada no Axl Rose aí, ó. Uma casa com 14 gatos, toda adaptada para o conforto, bem-estar e alegria dos bichanos. Tem gato branco, colorido, peludo, exótico. Mas no meio dessa turma, ele é especial. Com 9 anos, a carinha achatada e uma expressão mal-humorada, o Axl Rose virou estrela. Ele é um gato mal-humorado e a gente partiu para uma questão de aproveitar o mal-humor dele e fazer um perfil diferenciado. E como ele não tira a foto certinha, aquela foto perfeitinha, a gente teve que partir para o humor. As fotos fazem sucesso. São flagrantes de poses, caras e estripulias. Tudo acompanhado por mais de 140 mil seguidores, que fazem deste um dos perfis felinos mais famosos do Brasil. Aí haja dedicação e criatividade. Tudo é administrado pela Gislaine, que concilia o trabalho com a atenção aos pets e a produção de conteúdo para a rede social. Tem dias que a gente não tem vontade de fazer, não tem criatividade. Mas com o número de seguidores dele, com a necessidade, a gente é obrigado a fazer. Seja no trabalho, seja em casa à noite, é obrigatório. Como se a fofura não fosse suficiente para atrair os fãs online, ainda tem aqueles que são atraídos pela referência musical. Mas aqui, o popstar tem fama mesmo? É de mimado. Olha, o nível de estrelato é tamanho que o Axel é o único gato da casa que tem um quarto só para ele. Vamos dar uma olhada nesse cantinho, ver o que tem por aqui. É um espaço que foi montado para que ele possa ter privacidade, já que ele é um dos gatos mais antissociais. Às vezes quer ficar sozinho, não quer brincar com os outros irmãos felinos. Por isso aqui tem a comidinha, tem a fonte de água, espaço para descansar, todos os móveis para que ele possa interagir com o espaço. E como a gente está falando, de um gato que homenageia uma estrela do rock, é claro que esses elementos não podiam ficar de fora da decoração. A popularidade do Axel já rendeu campanhas publicitárias. No perfil, os sorteios ajudam a atrair mais seguidores. E a corrente online virou um instrumento para ações sociais de apoio a ONGs da causa animal. Junto com um dos nossos parceiros, nós começamos a vender alguns produtos com renda revertida, parte da renda revertida para instituições de caridade, ONGs, né? Que recolhem animais de rua e a gente acaba beneficiando esses animais, né? Já que nem todo mundo pode ser um Axel. Assim, a mobilização para o crescimento do perfil ganha força. Mas esta psicóloga alerta para o uso das redes sociais, ainda que a exposição seja dos animais de estimação. Nossa sociedade hoje em dia tem uma crítica e uma forma muito dura de lidar com outro ser humano. Isso faz com que a gente se refugie no meio digital. E também se vincule com os pets, que são coisas fofinhas, que estão sempre disponíveis para ti e que tem uma demanda muito inferior. Quanto menos a gente se relaciona com o humano, menos habilidades sociais a gente desenvolve. E mais a gente tende a se retrair. Se a pessoa usa isso como um meio de fazer, de promover consciência, mas não se relaciona diretamente com as pessoas, continua sendo um refúgio. Então o ideal é que a gente consiga equilibrar o tempo que a gente se dedica para a mídia digital e o tempo que a gente se dedica para as relações reais e concretas. Sem moderação, mesmo só o carinho, acompanhado de muitos pelos e do ronronar que entrega confiança entre os animais e a dona. A turma toda aqui já mostrou que tem potencial para atrair likes na internet. Mas desbancar o Axel da posição de rei da casa, eu acho que vai ser difícil.